Música Ele foi um homem muito trabalhador e um homem muito direito Então ele só ensinou coisa boa, né? Só ensinou o certo, a honestidade Tudo que um pai pode ensinar para um filho de bom Ele passou para a gente, né? Ele era um homem enérgico na educação, mas muito... Ele tinha um carinho especial pelos filhos, né? Ele tinha tempo para sentar, contar história Ele ia, porque nós não podíamos ir no cinema ainda, que era tudo criança Então ele ia no Cine Santana, em São José Ele assistia o filme, aí chegava, reunia os filhos, senta tudo aqui, que o pai vai contar Contava desde... Então a gente era instruído, assim, por dentro do filme dele Que ele contava, né? Contava a história, né? Ele era uma pessoa que, que você chegasse assim em casa Quando você chegava, que você começava a conversar com ele Dependia do que você tocasse, no assunto que você tocasse Ele estava... parece que ele já estava pronto, preparado, ensaiado, pronto para aquilo Se você perguntasse uma sequência de coisa Ele sabia responder, sabia ensinar, sabia explicar Sabia tudo Se você mexesse do lado artístico, do lado músico Ele já cantava, ele já fazia verso Ele já, ali, ele já desenrolava o novelo Ele já improvisava, então? Improvisava na hora, tudo que você... E ele era uma inteligência fora do comum Porque ele foi criado ali na Aguaçoca, no Buquirinho Ali, ele vinha na escola no Buquirinho Ele teve seis meses de escola Ele já sabia tudo que o professor sabia Que o professor estudou na vida inteira Para ser professor e ele aprendeu Então o professor chegou na minha avó Com o meu avô e falou Como que eu vou fazer? Eu vou deixar ele no meu lugar Para ajudar a dar aula Porque não tem professor E eu não preciso ensinar mais nada para ele Tudo que eu sei Que na minha vida, que eu estudei para professor Ele sabe Meu pai falava a gramática em verso Que eu não sei falar Meu pai falava a gramática remada Para ser inteirinha Ele falou, eu não estudei, eu li ela por um acaso Eu fui cantar com um cantador Lá em Minas Santa Rita de Extrema Um devogado Gosto de ver, devogado Cantar com um caboclo leigo Analfabeto, que nem eu Aí comecei a cantar Ele chegou, já entrou Já me abateu, né? Chegou Entrou, não se olhou Disse, ô Eu entrei nesse salão Porém até não sabia Estou vendo um caboclo analfabeto Mostrando sabedoria Falou para mim Mas a gente, como eu já acostumava a rimar Respondi para ele Ué, senhor, quem que isso é? Eu sou doutor de advogado Ah, doutor O bruto tem coragem Quando ignora o perigo Sou caboclo analfabeto Mas faça aquilo que eu digo O senhor tem muita ciência? Vem discutir comigo Diz, ô, irmão Se eu não aposto com você Também não vou discutir Não vou falar bobagem Que é para esse povo não sorrir Fale a gramática Em verso Que o povo quer ouvir O que é uma gramática? O que é uma gramática? Porque eu não estudei Doutor, mas eu li ela Por acaso O senhor quer saber o que é a gramática? Vou fazer rimado Para o senhor ver A gramática é uma ciência De remota antiguidade Por ser a chave da língua Ela mostra com realidade Mostra a origem das palavras Com sua propriedade São nove partes, doutor Que compõem-se a oração Artigo, nome, verbo Participio, conjunção Preposição e prenome E a de verbo e interjeção E temos gramaticamente, doutor Cada frase um elemento Na lógica temos três O que vai se dizer no momento A gente sujeita o verbo Atributo ou cumprimento Doutor já satisfeito? No caipira não duvida mais? Sabe que o caipira conhece Os termos gramaticais? Porque o cantor não tem sença, doutor Os versos mostram sinais Agora se eu puxo a corda na mão Vou ver quem puxa mais Se a aranha vai pra frente O carangueiro vem pra trás Eu nunca engolei um caroço, doutor Isso eu puxei meu pai Se eu escuto um desaforo Eu viro e volto pra trás Nem que seja duas luzes Sem resposta o cabo não sai Porque meu pai foi um homem opinioso E eu sou opinioso também O pinto nasce da caixa E com a pinta que o galo tem É isso aí, doutor O doutor botou a viola no saco e sumiu É isso aí Muito obrigado Ele morreu com 84 anos Mas a mente dele era de Uma criança, um adolescente de 15, 16 anos Ele não tinha aí Pra ele também não tinha tempo ruim não Ele chegasse e você fazia Até com os próprios filhos Ele brincava, fazia Fazia rima, essas coisas Os meus filhos Pelo menos Amavam conversar com o avô Coisa que a mocidade não gosta, né Tem, mas o sobrinho Tem o meu filho Que tá com 42 anos agora O gosto dele era ir na casa do avô Pra sentar e conversar Pro avô ensinar as coisas pra ele E por incrível que pareça Quem me ensinou a cozinhar foi ele Não foi a minha mãe Não por ela não querer ensinar É que na época teve um acidente De um caminhão leiteiro aqui Que a gente, o nosso transporte Era o caminhão leiteiro Então, por uma fatalidade lá Chegando em São José Esse caminhão veio a capotar Né, pro pessoal tudo Tava minha irmã, meu irmão E a minha mãe teve que ficar cuidando De uma irmã que se quebrou Ficou lá em São José Na cidade Ela teve que ficar lá E levar a minha irmã mais velha do que eu Pra olhar a criança Pra ela poder tomar conta Da que tava enferma E eu com 8, 9 anos Fiquei pra fazer almoço Com meu pai Que tinha 20 pedreiros trabalhando Então, põe um banquinho Perto do fogão de lenha Ali eu trepava E meu pai ia trazendo as coisas E ensinando a temperar Como de fato o feijão da filha Que ele mais gostava de comer Era o meu Que ele ensinou E eu nunca esqueci o jeito de fazer E eu ia perguntar Ele tinha alguma diferença Com o filho homem Filha mulher Não, não Sabe, meu pai nunca É, o amor dela era igual É Igual pra tudo Como diz, era universal Ele não tinha separação E aí, a parte artística, né Ele tocava também Algum instrumento? Ele tocava um pouco de viola Mas muito pouco De violão É O negócio dele mais era cantar Então O negócio dele era cantar Ele afinava o violão como viola E tocava um pouquinho É, ele tocava só mais viola A viola ele pegava e já tocava um pouco Aí o violão ele punha na afinação de viola E tocava um pouco Mas era pouco Ele gostava era de cantar Você lembra se era uma afinação só? Ele sabia mais de uma? Ah, ele sabia Ele sabia Por exemplo, só pra você trazer o violão pra viola Já é uma afinação, né? Ele sabia afinar o violão Sabia afinar a viola E sabia transformar o violão pra viola E o instrumento que ele tocava muito bem Era a pandeiro A pandeiro ele tocava muito bem Inclusive quando ele cantava Muitas vezes ele cantava e batia o pandeiro Se ele não tinha pandeirista Ele batia o pandeiro e cantava calango Ele cantava embolado Se ele chegava num lugar e não tinha calangueiro Ele cantava sozinho A sanfona puxava ali o calango Ele cantava embolada Cantava ali uma hora Uma hora e pouca de embolada Parava, descansava um pouco Cantava de novo E nisso a turma dançava a baila a noite toda E ele cantava a noite toda Cantava ali improvisado ali na hora Batendo pandeiro Acompanhando a sanfona, né? E cantava embolada Quando aparecia um desafiante, né? Aí cantava Calango Às vezes fazia roda de calango Gostava de cantar de dupla também É, gostava de cantar Moda sertaneja de dupla Cantou muito E às vezes chegava em lugar Que chegava, né? A rapaziada nova que cantava calango Às vezes chegava Quatro, cinco, três, duas pessoas Às vezes que cantava calango Então aí eles chegavam Já vinha um Eles ficavam tudo ali meio com medo Vamos ver quem provoca ele primeiro Aí vinha um e começava a cantar Aí aquele cantava um pouco Aí ele cansava Aí entrava o outro Ah, mas sempre contra ele? É, sempre contra ele Aí ficava quatro, cinco Às vezes contra ele Um cantava Cantava ali cinco, seis versos Dez versos Cansava, saia Aí entrava o outro Cantava o outro Aí aquele cansava Saia, aquele entrava o outro E assim ia fazendo E passava a noite Passava a noite cantando Então é E às vezes quando Encontrava assim Festas, lugares assim Às vezes ele cantava muito Modas de viola Ele gostava muito De moda de viola Ele compunha também? Não Música ele não compunha Não, era o negócio Ele era Era só o calar o meu Era o repente só E até hoje Já tem uma Canta muito calando dele Agora tem que deixar registrado Porque ele era uma pessoa De muita fé Eu ia perguntar isso também Ele participava de folia de reis Essas coisas? Sim, folia de reis Moçambique Moçambique Aquelas rodas de samba Rodas de samba Antigamente aqui Tinha muito roda de samba Batia a bomba Não sei se o senhor já chegou a ver Não, aqui eu não falei Que você explicasse O samba era o seguinte Tinha um na Na zabumba Batendo Que era o Fermino Pires Fermino Pires Um velho que tinha aqui E batia E aí fazia uma roda No meio do terreiro E dançava Um atrás do outro Naquela volta Ia dançando Ali as mulheres dançando Os homens dançando E cantando Cada um cantava um verso Um ia dançando Virando Aí um falava Cachoeira Parava todo mundo Aí aquela pessoa Cantava um verso Aí todo mundo Ia repetindo o mesmo verso Cantando junto com ele O mesmo verso Ia cantando Dava uma volta Duas Aí até outra pessoa Gritar Cachoeira Aí respondia aquele verso Mas era uma espécie Desafio Para desenhar alguma coisa Era desafiado Era desafiado Aí cantava Outra pessoa Cantava um verso Aí continuava Dançando E repetindo O mesmo verso Todo mundo Repetindo aquele verso Aí quando Aí outra pessoa Já bolava ali A resposta Daquele verso Aí a outra pessoa Gritava Cachoeira Parava tudo Aí ficava só Azabumba Batendo ali Aí aquela pessoa Cantava um verso Respondia aquele verso Aí Tanto homem Como mulher Tudo Aí continuava Todo mundo Repetindo aquele mesmo verso E assim Rodava a noite inteira Aquela roda de samba Que falava Falava samba E era assim Era um ritmo Que cantava Você lembra Como é que era o ritmo? Ah, eu sei Que era um Batitão com o passado Quer ver? Falar assim mais ou menos Dois versos Mais ou menos Eu não era criança É que eu me lembro Mas era criança na época Teve até uma mulher Que cantou pra ele Pro meu pai Eu lembro Eu era pequeno Assim lá na Aquela dita barriga Lá na beira do Rio das Cobras Do outro lado do Rio Lá Nós fomos no samba Aí fomos cantando Fomos cantando Todo mundo cantando Eu era pequeno Eu ficava atrás do pai Ficava do lado dele Andando Eu era pequenininho Tinha uns 5 anos 4 anos 6 anos Por aí Não me lembro a idade Tinha algum passo certo Ou era mais ou menos a vontade? Tinha Era a vontade Mas tinha o balanço O balanço Do jeito da caixa Batendo Aí Então a mulher cantou Assim É Quer ver? Deixa eu ver se eu lembro O ritmo assim Se eu soubesse Que aqui tinha Esse Se eu soubesse Que aqui tinha Miséria de cantador Trazia de lá de casa Meu canário dobrador Aí todo mundo Seguiu cantando Aí foi Aí daqui a pouco Ele gritou Cachoeira Aí parou Aí ele falou Se eu soubesse Que aqui tinha Esse belo pé de flor Trazia de lá de casa Meu coitelo Beijador E aí Dá uma sequência Na coisa E o bumba A zabumba A acompanhada Então era mais ou menos Esse ritmo Uma zabumba só? Uma só Uma só É É que ele tinha dois Coisas Era muito bom Era dois pauzinhos Tipo uma caixa Com o cunho aqui Ele ficava com ela aqui Ficava tum tum Mas era compridinha Assim Né? Não era Da casa Saia fora E venha ver Na beira do seu terreiro Corre água Sem chover E tum É E assim seguia E era o samba E homem e mulher Que dançavam juntos? Homem e mulher Tudo Era um atrás do outro Era intercalado? Um homem e uma mulher? Era tudo misturado Misturado Um atrás do outro Criança também? Criança Acompanhado Ele gostava muito também De Catira Seu pai gostava de Catira 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 São Gonçalo Dança de São Gonçalo Eu lembro que a gente Atravessava o Rio das Cobras Não era Tinha aquela ponte De um pau só A Pinguela, né? Aquela pauzão Eu lembro que ele Atravessava de um em um No pescoço dele Atravessava Põe lá do outro lado Isso à noite Ia para ir para a casa Do Do Lourenço Onde ia ter a Dança de São Gonçalo Onde ia ter a Dança de São Gonçalo E a Dança de São Gonçalo Era a noite inteira? Antigamente Ia até a noite inteira Daí de uma julgada Já vinha embora E aí embora era lente Porque tinha aquelas comidas Afogado Todo ficava comendo A noite inteira Então eu não dormia essa noite Aqui era aquela Vidão E tinha Catira, né? Catira o pai fez Em casa No casamento Da minha irmã Da Cida E no Catira ele improvisava também? Improvisava Ele dançava E dançava muito É Ele é o tirador de palmas, né? Porque o Catira Tem o tirador de palmas Ele tira a palma E o outro irmão Também Que a palma do Catira É aqui, né? É aberta É A mão aberta, né? É Essa é a palma do Catira É Aí depois tem que ir no pé O outro irmão que é bom, né? É o sertanejo É o que sofreu um acidente agora Isso dia Ele é bom na Ele é bom na palma e no pé Tudo Como é que foi pra vocês assim Pegar? Porque vocês também se dizem calangueiros, né? Vocês são calangueiros? Não, o pessoal invocaram que nós somos calangueiros, né? Vocês não são? É, mas até há pouco tempo nós não sabíamos, né? Não, eu canto desde 17, 18 anos Ele já canto Eu? Porque eu sempre cantava as músicas que ele lançava acabou com a Tereza Porque pra ele era um hino Em todo lugar que ele chegava, todo mundo pedia pra ele cantar acabou com a Tereza Porque ele tinha uma voz linda, meu pai Se eu vou te dar um CD, você vai ver Ele cantava acabou com a Tereza, a flor do IP A Chico Mineiro, o menino da porteira, que é o hino, né? Que eu, nossa, até eu fiquei meio assim Menino da porteira demais, né? Ele fazia eu dormir no colo dele cantando menino da porteira Cantando acabou com a Tereza Cantando aquela Uma das músicas mais antigas do Do Nico Tinoco Casinha de palha Lá no Ribeirão Uma linda cabocla E um cavalo bom O som de uma viola Alegra solidão Este é o Brasil caboclo Este é o meu sertão Essa música é linda Começando a ver assim Começando a improvisar Vocês conseguem explicar o que é o calango? Porque muita gente talvez esteja vendo isso e não sabe exatamente o que é A gente está falando, né? Não, a gente sabe que o calango Não, o calango, na verdade, na verdade é um bichinho Mas o calango, na realidade, o calango é uma dança Tem muita gente que canta o calango ali parado O calango é uma dança Por exemplo, até o calango Você vê no primeiro verso Calango tango no calango do joar Nunca vi dançar calango Sem o corpo balançar Quer dizer, então, é uma dança Portanto, é uma música, um ritmo muito dançante Se você cantar num forró, num baile aí A turma dança a noite inteira Então, é uma dança Eu toda a vida via meu pai cantar Desde pequeno assim Eu cantava, fazia verso na escola Cantava com as crianças, com os outros Fazia um verso aqui, outro versinho ali E porque eu era filho do calangueiro Eu queria cantar também Também vou calanguear, né? É, aí, a primeira vez que eu cantei Eu tinha uns 18 anos, mais ou menos Eu fui com o pai numa festa Aqui na Harmonia E nós já morávamos lá nos freitas Aí veio, tinha uma festa de casamento Aqui da filha do Oscar do Reis E eu vim com o pai E eu até aí nunca tinha cantado com ninguém Nem cantado no meio de gente Aí chegou ali Aí Tava lá o sanfoneiro e coisa E ele, todo mundo conhecia Aí o Sr. Ernesto chegou Ó, Sr. Ernesto, vamos cantar um calango pra nós ver Ah, então vamos cantar Então Ele não tinha pra escuro Ah, não, depois nós canta Não tinha pra escuro Vamos cantar, vamos cantar Aí chegava e já cantava Aí chegou aí o sanfoneiro O sanfoneiro nunca tinha tocado o calango Aí ele deu ali o tom pro sanfoneiro Ele na caixa de fósforo Ele pegava e bateu ali E o sanfoneiro já Sacuaiou o calango Aí ele cantou Embolado ali Cantou uns calangos ali Tudo Aí Aí eu falei Ah, então vamos cantar um pouco Então Com vergonha Do povo E cantar logo com o pai Que a gente tinha A gente tinha um respeito É um respeito muito grande Portanto Eu nunca fumei na frente do meu pai Nunca bebi bebida de álcool Na frente do meu pai Nunca Eu tinha um respeito Se ele tava conversando A gente não conversava Aí ele tava num lugar A gente não passava na frente Então ele era um homem assim Ele era sistemático Um homem de muito respeito Então Aquilo pra mim ali Foi muito difícil Sabe Eu cantar Calango Você tinha tomado com o pai? Não Não tomava nada Porque tava com ele É E eu nem bebia mesmo Agora depois de velho Eu comecei a tomar uma cervejinha Mas pouco também Não sou de beber muito Aí Ele pegou e falou Não, vamos cantar então Aí o cantor lá Ele falou Você canta um verso Eu canto uns três ou quatro E você canta mais um Vamos cantar só pra turma Pra ver Aí tá Aí então Eu não era nem casado Eu devia ter uns 17 pra 18 anos Por aí Aí ele cantou Aí cantou Aí eu cantei também Aí eu cantei com ele Aí ele cantava Eu cantava um verso Meio curto Porque não tinha muita coisa na cabeça Não sabia direito Então eu cantava um versinho curto E ele cantava uns dois ou três Compridão Aí quando ele olhava pra mim E eu com aquele medo De uma hora não ter verso pra cantar Aí quando ele parava de cantar Ele olhava pra mim Aí eu cantava Eu cantava Aí depois ele Cantava, cantava um tanto lá Mas não olhava pra mim Quando ele olhava pra mim Que era pra mim cantar Aí eu cantava E aí cantei com ele Aí eu falei Sabe que não é difícil Mas você improvisou? Aí eu improvisando Improvisando, né? Aí daí pra frente Aí foi De vez em quando Cantava com um Cantava com outro Um lugar pra lá Pra cá Aí fui pro Mato Grosso Morar pra lá Aí encontrava uns Cantava por lá E aí comecei a cantar Fui cantando Cantando assim E dependendo Teórica às vezes Você dá um branco Às vezes você esquece um pouco Os versos e coisa e tal Mas sempre vem verso É sempre dependendo Conforme a pessoa fala Você lembra outra coisa E assim vai E tem linha mesmo Tem linha Tem nome as linhas É O Calango tem várias linhas Que cantam E por exemplo Quem tá cantando não a linha Você tem que cantar só naquela linha Pra não atrapalhar Aí quando quer mudar de linha Aí você Chama o outro Aí você muda de linha Tem a linha do A Que é o Calango mais comum Que é o mais fácil de cantar É o mais comprido E tem mais verso É a linha do A Aí tem a linha da Carritilha Tem um que fala Carritilha Outro fala Gaiaria Mas é a mesma linha Tem o Calango da Lacraia Aí tem o Calango da Lacraia O Chalo de Boiacangai Aí é o Calango da Lacraia Tem a linha do Barandão Outro já vem vendo Fala como fala Barandão Fala Munição Tem uns que não fala linha do A Fala linha Siribambá Então mas é tudo terminado com A É uma termina com A Outra termina com Ia Que é a Carritia A Lacraia termina com Aia O Barandão termina com Aão E assim vai E aí tem umas outras linhas Que é difícil de cantar Mas tem muitos cantadores que cantam Na linha do Kaó Tem a linha do Kaó Tem a linha do E Eu canto com o homem Também canto com o Ié Eu como de garfo Também como de cunhé E assim é tudo terminado com o E É a linha do E E tem a linha do O A linha do O E tem a linha do U Né A linha do U É difícil de cantar Você diz que sabe muito Eu quero que você me conta Quantas penas tem um Anu Quantas penas tem um Anu Eu conto de um em um E eu quero que você me conte Quantas penas tem um Urubu E assim vai A linha do U Complicado essa É Essa é complicada Então É a linha As linhas tem assim E tem os improvisadores Que tem uns repentistas Por exemplo Do norte E do sul Que são muito regional Né Então tem as coisas Daquela região Daquela região Que não tem outras Não tem outras É lá É o sul e o norte E a rima deles é diferente E a rima deles Eles não Eles não conseguem rimar Em linha Eles cantam um verso salteado Eles cantam um verso Numa linha E o outro verso Já é em outra linha Vou dar uma comparação Por exemplo O gaúcho fala Dá licença minha gente Eu estou chegando agora Venho vindo lá de longe Venho vindo lá de fora Pra cantar não faço luxo Não tem lugar e nem hora Por exemplo É um verso Aí o outro já Já canta Ele canta rimando Em outra linha Responde aquele verso Não precisa ser na mesma Não precisa ser na mesma É Vai falar mais ou menos Estou aqui porque cheguei Quero te cumprimentar Ele já vai na outra Já vai em outra Em outra direção Ele não vai na mesma Que o primeiro E os calangueiros daqui Da nossa região Não Tem que ir na O seguinte Canta em linha Quando vai mudar de linha Avisa É E tem gente que não canta Tem gente que só canta na linha do A Que é a mais fácil É a mais fácil Então calangueiro que canta na linha do A Você encontra muito Pra cantar na munição Que é a Barandão Já não é tudo que canta na linha da carretia E tem a linha do numerado A linha do numerado também Por exemplo Lá no Rio eu cantei Eu tava cantando com o cara lá E ele chamou eu na linha do numerado E mandou eu falar os bichos E ele pediu na pergunta pra mim falar os bichos Aí eu cantei O bicho numerado Até o número 33 Eu cantei Do 1 até o 33 pra ele Né Cantei E o 33 É que fala Deu no homem Que cantou o numerado E aí eu parei no 33 Ele pegou E começou no 33 E desceu até no 1 Em outra linha Eu falei na linha do numerado E desceu Os mesmos bichos Cantando o número Na linha Na linha que vai descendo Gente do céu Na linha que vai descendo Que complicado É complicado É Então pode ser contar E depois voltar Contando de trás pra frente Lá no Rio Tem um que canta lá também A linha do bicho Ele canta na linha do Doão Ele fala Número 1 Deu no avestruz E eu tô com o parpite bom Número 2 Deu na águia Número 2 Deu na águia Voando no espigão E assim vai Na linha do barandão Pra cima no bicho Tudo rimando no ao Tudo rimando no ao Então É umas linhas Difícil O calangueiro É É o seguinte Tem muitos A roda de calango A gente não tem como Corrigir ninguém Porque ninguém É mais que ninguém Só que o calango Pra quem sabe Pra quem conhece O calango O calango É feito de O desafio É feito de Pergunta e resposta Que nos tempos Agora não Que canta assim Todo mundo ali Improvisando ali Advertindo e coisa e tal E é uma coisa Aquele tempo atrás Por exemplo Que tinha uma roda De desafio Por exemplo Por exemplo Meu pai já cantou muito Que eu vi Cantar Por exemplo Tinha uma roda De desafio Então Ele fazia uma Ele cantava um verso E faz uma pergunta Se o cara não responder Ele sai fora Ele não conseguiu Ele perdeu já Esse é o desafio Era a disputa Aí vem o outro Aí vem o outro Aí o outro Se quiser responder Entra e responde Aquele verso E faz outra Então É um improviso ali Desafiando o outro Perguntando coisa pro outro É igual A linha diferente Igual o gaúcho canta O gaúcho fala Você diz que sabe muito Você diz que sabe ler É Eu quero que você Me conte Aonde você andava Antes do seu pai nascer Então Ele fez uma pergunta Ele quer saber Aonde que eu andava Antes do meu pai nascer Então Pra mim continuar cantando Eu tenho que dar Resposta pra ele Lá Antes do meu pai nascer Eu não era vivo E nem morto Eu andava Nas graças divinas Eu não era preso E nem sorto Então Eu respondi A pergunta dele Se eu não souber responder Eu tinha que parar Então é sempre dois Essa coisa de roda É sempre entre dois Pode ser na roda também Como é que é uma roda? Uma roda é o seguinte Por exemplo Tá eu, ela E o senhor aqui Mais três Eu Eu jogo um verso Se for você Você vai responder O meu verso E vai fazer uma pergunta Pra ela Lá no calango Foi assim Lá no calango Aquela hora Que o Ricardinho Brincando Chamou ele de cunhado Depois entrou na linha Do barandão Aí eu falei pra ele Já que você chamou ele de cunhado Então eu vou ser a sua paixão É Então Ele é meu irmão Eu vou ser a sua paixão É isso Eu canto Eu canto um verso E faço uma pergunta pra você Aí você responde a pergunta pra mim E faz uma pergunta pra ela Aí ela responde a sua E faz outra pra mim Tá E vai jogando Aí se aquele que não consegue responder Aí se fosse uma disputa mesmo Aí ele tem que sair fora É Vai entrar outro E então Ou ficou o ganhador Entendeu? É o seguinte Nessa aí Que tem uns desafiantes Que eles não gostam de você falar certos versos pra eles Que eles topam ter briga Sim Provocou Porque ele não sabe levar O verso do calango Ele tem as malícias É Ele não sabe levar Ele tem duplo sentido Por exemplo Eu faço uma pergunta pra você Mas não faço ela direta Eu faço em duplo sentido É igual eu falei pro Ricardo lá É Tabatinga é barro branco Terra de maracujá Eu quero fazer um barranco E a barreira não quer dar O que que eu quis dizer? Que eu tô procurando Mas não tô achando adversário Que eu quero uma barreira O barranco não quer dar uma barreira Aí A sua altura, né? Aí Boi de carro não dá leite Por que que beira currar? Então Se você não sabe cantar Por que que tá cantando? É As perguntas É Em duplo sentido E figurado também, né? É Então Você não vai falar pro cara Você não sabe cantar? Não Não é assim Você vai fazer o verso e vai Né E coisar E tem o calango Que cada um Expõe O seu verso Você tem que ser tudo numa linha só É Sem Tudo numa linha só Mas sem perguntas Sem perguntas Né Eu posso cantar Calango tango No calango do Joá Nunca vi Dança calango sem o corpo balançar Você canta outro verso Outro canta outro verso Você canta outro verso Essa é a roda De calango Que é essa que nós tá fazendo Que nós tá fazendo Ah, tá certo Que não precisa você perguntar Cada um se coloca Na hora que diz que terminou O outro pega É Às vezes eu tava falando da casa Na mesma hora que eu tava falando da casa Não é pra falar do carro Pode falar de uma boiada Pode falar de uma outra coisa Não é a pergunta Né Certo Pelo menos Isso Que eu conversava muito Com meu pai sobre isso Né A gente conversava muito Inclusive Quando ele tava bem velho Já Né Na idade bem avançada Já Eu morava no Rio Aí ele foi lá no Rio Então Ele ia lá no Rio Sempre me vê lá Duas vezes Três vezes por ano Ele ia Então E ele ia Então eu pegava Às vezes Eu 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 não perdia A gente fala Uma coisa errada Às vezes Ah, perdi a noite Eu não perdi a noite Eu ganhava a noite Né Eu ganhava a noite de sono E eu tinha que trabalhar no outro dia Eu ficava conversando com ele Até na hora de eu ir trabalhar no outro dia Ele falou Meu filho Você não vai dormir? Ah, não, não Pai Eu hoje tô sem sono Queria aproveitar Eu tava Eu esgotava ele o que eu podia Aí O que que a gente fazia A gente Ficava ali Conversando Eu ia ficar ali A noite inteira Então Ele me ensinou muito O que que é O calango O que que é O desafio O que que é A embolada O que é a embolada É outra coisa A embolada Você não Não desafia Não tem como você desafiar Porque a embolada É muito rápida O pensamento tem que ser muito rápido Então você canta a embolada Desafiando Mas você canta muito pouco Você não consegue ir longe É Então o desafio tem que ser lento Tem que ser lento Mais compassadão Pra você Dá tempo de pensar Dá tempo do raciocínio De seu ir caindo E você ir fazendo o verso E as pessoas Entenderem o que você tá cantando Eu entendo Porque se você vai cantar muito rápido A embolada Por exemplo Você fala um monte de coisa Que a pessoa não entende E aí como vai responder Não entende Não sabe o que que é Né Então é É igual o verso Que a Alzira mesmo Cantou lá Aquele dia lá É Quer dizer Ela Falou o que ela fez E quer ver Você Quero ver Quem vai fazer Então É Por exemplo Ela tirou Ela tirou o mel de abelha Eu vou falar É Do chifre do marroá Eu tirei o mel de abelha Do chifre do marroá Eu tirei e tornei Eu quero ver Quem vai tirar Daí o outro lá Já tinha que responder Aí ele tinha que responder Ele tinha que já Já dar Uma outra coisa É em cima É difícil Os dias Estava contando do pai Né Estava falando Do onde que ele nasceu Isso Você lembra onde que ele parou Onde que ele parou Ele nasceu Ele nasceu em São José Ali na Santana Ali em Santana Eu lembro Que foi É Santana Santana ali E o que que o pai A mãe dele fazia Você lembra Olha Tinha fazenda Ele também tinha fazenda Tinha fazenda de café Fazenda de café Aqui na Aguaçoca Para que elas Nada ali O pai O pai morou também No cantular Era o proprietário Então o pai dele O seu avô É O meu pai também teve Meu pai também teve fazenda Mas ele sofreu um golpe De um Um parente mesmo dele Né Que deixou ele Ele na Poeira Sim Daí ele teve que acabar Com tudo Foi quando ele começou A Trabalhar A ser administrador De fazenda E como administrador De fazenda Ele fazia Tudo Serviço Era uma pessoa Fora do comum Né Pra Mas E na época Que ele trabalhou Também Ele nunca recebia Um salário Como assim Trabalhava a trocar Só dava O patrão Só dava comida Peraí Que época Na época Que nós morávamos Aqui em Na fazenda Rastrofunda Aqui em São José Quanto tempo Ele trabalhou aqui Aqui 16 anos Ele não recebia salário Não Mas peraí Ele trabalhava a troca de Da compra Comida Então pra vestimenta Nossa Calçado Roupa Quem fazia Era minha mãe Que ela montava Num cavalo E saia pelas Com essas fazendas Fora E comprar leitoa Frango E pra criar Pra vender Pra tirar dinheiro Pra comprar Sapato Roupa Material escolar Tudo pra nós E meu pai Trabalhava a troca Comida Aquela comida E a casa E a casa Era um saco De feijão Um saco De arroz Um de açúcar Farinha Tudo saco Saco de 60 quilos Assim E até Era bastante filho Bastante gente Mas o patrão Dava o suficiente Ou ele dava um X E que tinha que dar Por meio Não Essa aí era pra dar Por meio inteiro Era a vontade Era a vontade E daí E o nó Nós os filhos Aprendemos a trabalhar Tudo ali Mas nunca recebemos salário Nada 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 E a primeira vez que você foi ganhar Foi quando você saiu É Quando eu saí Com 18 anos Eu fui Pelo Ali Daí Ia trabalhando Ia saindo E eu com 11 anos Eu com 11 E ele com 9 E tinha um outro menino Na mesma idade Minha Nós três tirava leite Em um mangueiro Nós três tirava 80 litros de leite Três crianças Tirava 80 litros de leite No mangueiro Que era de frente de casa Ele era o amarrador de vaca Nós temos que conversar mais sobre isso Eu carreava o marreco e o Gersinho Tinha os dois bois de carro Que era eu que carreava E os outros dois bois mais nervosos Era a outra irmã mais velha Nós que era as carreiras Entrega leite no ponto Trazia Ficava ali Tinha leite da tarde Tinha dia que o caminhão leiteiro quebrava Que era a única Da tarde era um problema É Quebrava a gente tinha Que ficar ali O pai mandava janta Nós ficava Tinha o ranchinho O carro de boi Ficar lá com os latão de leite em cima Porque a gente Miúdo Não aguentava tirar Mas tinha que se o caminhão Passasse 10 horas da noite 10 horas da noite A gente ficava ali Aguardando Também ia chegar Pra daí Daí ia embora Daí ia descansar Pra no outro dia E era assim Por exemplo A gente estudava Aqui Quando A gente estudava de manhã Que eu entrei na escola Com 6 anos Eu vinha de lá Com 6 anos Andava 6 quilômetros a pé 6 pra vir 6 pra voltar De companheira com a minha irmã Porque Se fosse hoje em dia Não podia nem Nem pôr nenhum filho desse Na estrada Pra andar Porque é o perigo E vinha nas duas menininhas Sozinha Ela com 8 E eu com 6 Estudar aqui na fazenda Santo Agostinho Você tinha calçado? Não Mas vinha descalço Descalço A nossa mochila Era um imbornal Feito de saco Que a mãe fazia Forrava de plástico Por dentro Pra se chover Não molhar E o nosso uniforme Era uma sainha Feita de O saco de açúcar Minha mãe alvejava Põe na tinta azul Fazia E a blusinha De murinzinho branco Ela tinha máquina Ela tinha maquininha Que ela costurava Fazia E era essa A nossa vida Vim de lá Aqui voltar Então Eu com 10 anos Eu tirei meu diploma De quarto ano E não voltei mais pra escola Porque eu não podia estudar Mais pra lugar nenhum Então Só que esse estudo meu Eu não troco Pelo O terceiro ano Do Do segundo grau Do segundo grau hoje Eu lembro muito bem Da nossa Inspetora Que fazia Vinha fazer a prova Final do ano Aquilo a gente vinha Da hino A gente velha de dedo Todo mundo impecável Chegava a inspetora Todo mundo levantava Hino nacional Que hoje As crianças não sabem Nem o que é O hino nacional Hino nacional Hino da bandeira Hino da independência Ninguém sabe mais nada Mas nós não Era ali Cantava A professora saia da sala A inspetora Fazia o exame Final Quem sabia Passava mesmo Eu graças a Deus Todo ano Ganhava um prêmio Final do ano Primeiro lugar Você me falou Que Leô Gostaria parecer Então é óbvio Mas não é que eu queria Mas não é por incrível Que pareça Eu com 9 anos Eu Formei Pra Primeira comunhão Todos os alunos Dessa escola Eu fui a catequista Você foi catequista Com 9 anos Com 9 anos O padre Põe eu em cima Dessa mesa Falando pra você Que ali Tinha o salão Daí fazer a missa Todo final de ano O padre Antônio Antônio de Castro Ele punha eu de pé Em cima da mesa Que eu Que falava o evangelho Todinho lá Com 9 anos Põe em cima da mesa Na mesona Porque senão Eu não enxergava Eu não tinha microfone Não tinha nada Porque eu era bem miudinho Só que eu era briguento Nesse quarto Então mas Você tá com tempo Não Oi É porque você não vai te falar Eu tô deixando Não Mas eu vou ainda Perguntar uma coisa Pergunte Já tosse deixar eu falar Você quer falar alguma coisa Do pai ou não? Não Já tá falando Já falo bastante Bom Então nós já falamos Bastantinho do pai E você queria falar Da mãe Você falou que a mãe Era parteira A mãe era parteira Então além de cuidar Dos filhos De vez em quando Ela tinha que sair Correndo de casa Ela saia e sempre Ela tava grávida também Ela ia fazer parto De outras De outras mães Aqui pra roça Ela vinha aqui Eu fui muito junto com ela É Ela vinha Ela era companheira dela Mas você ia no outro cavalo Você ia na garupa Ia na garupa Ela vinha Vinha fazer parto Voltava Daí às vezes Às vezes já chegava Já ia emborgar a neném Também Porque ela só tinha Toda a vida Ela só teve Em parteira também Vamos falar o nome dela Esqueceu Terezinha Pereira De Oliveira E ela Então Que eu falei pra você Que você vai lá em casa Fazer linguiça Churis Essas coisas Tudo aprendi com ela Só o temperar o feijão Que foi com o pai Com o pai Essa na parte De porco Porque quem matava porco Geralmente era ela Ela pegava Podia ser o tamanho De capado Que fosse Ela vinha por cima Assim Catava na mão Virava A faca dela Matar porco Tá comigo Ela matou 500 capadas Ela deu pra mim Ela contava Ela contava Até Faquinha O punhalzinho Tá lá Até sem ponta Tá lá em casa Ela me deu A flor Minha filha Você leva Porque as outras Eu sei que não vai Mais mexer com roça Porque eles não tem paciência De viver na roça Então é você Que vai Guardar essa faca Então tá lá E foi No Natal Eles mataram porco Ela As leitou Foi morta Então Ela Nós fazia até O último capado Que eu ajudei ela A limpar Depois que eu tava Casada Foi na antivéspera De eu ter o primeiro filho Meu Eu andei 20 quilômetros A cavalo Com a barriguinha Eu fui no dia 14 Dia agosto Saí do Bengalá Fui lá No Baio dos Freitas A cavalo Quantos quilômetros? Dá uns 20 Mais ou menos A cavalo A cavalo Com o barrigão Com o barrigão Numa mula Empacadeira Que era do ex-marido Que todo quanto era bar Que ela ia passar Ela cortava Porque ele parava Pra beber Ela já era alcoólatra Só de Então Aí fui No dia 15 de agosto Trabalhei o dia todinho Com ela Em pé Lá ajudando Nós fomos dormir Era uma hora da manhã Mais ou menos Depois fizemos linguiça Fizemos Arrumamos tudo Aí fomos dormir Eu acordei Falei Meu filho Tá morto na barriga Falei pra ela Meu neném não tá mexendo mais Mãe Mas como ela era parto Tem a vez Que a fome é afir Se não fosse você ter que tomar Essa vacina Lá no hospital Que nem eu falei Pra você no caminho Eu ia fazer seu parto Que você vai ter o neném hoje Falei Ah mãe Não fala isso Que eu não trouxe nada Eu ia tentar Que roupa do corpo Quase Era umas 6 e meio Mais ou menos Quando foi 10 para 7 A criança nasceu Quarto normal Luta do meninão Eu com 17 anos Ah que coisa Então E a minha mãe Ela era Criança desconfiada Bronquite Quantas crianças Ela curou Na sua mãe Vensia Ela vensia Fazia simpatia Ela ensinou Uma simpatia Pra mim Mas eu também Não posso contar Porque senão Perde a eficácia Pra curar A simpatia A simpatia Não pode contar? Não As pessoas Não podem saber O que vai na simpatia Pra curar ela Não sei se é um remédio Pra beber Coisa assim Mas tem uma De um patuazinho Que ela fazia Ela me ensinou Ela te ensinou Me ensinou Você sabe que Eu até tinha esquecido Que ela te ensinou E pra que serve Pra curar bronquite Ah é pra bronquite É pra bronquite E o que você faz Com esse patuaz Que tem as plantinhas dentro Deve ter um jeito Uma reza Não precisa Não tem reza É uma coisinha Que põe lá dentro Que a gente põe E pendura no pescoço A criança Quando ela perder Daí a bronquite Também Várias crianças Só que também Tinha um porém A roupa Que a criança Tivesse No dia Que ela fez A simpatia Daí a pessoa A mãe da criança No caso Pegava e tirava Aquela roupa E dava Deixava pra Pra gente Depois que Imbora Depois quando Tirava lá Trazia Levava e aparecia Ah A deixava lá Na sala de milagre A sua mãe fazia isso? É Ela fazia Levava Então ela Ela juntava um tanto E depois Ela levava Ela pedia Ela pedia Porque A gente Nós 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 Não Samos Nada Quem cura Quem cura É a fé E é Deus Que a gente Sabe que nem é o santo O santo Não faz melhor É um intercessor Pra gente Junto a Deus Então era assim Agora em parte De que eu estava falando Do meu pai Que ele era muito católico Muito devoto De Nossa Senhora Aparecida Como de fato Os filhos dele Do primeiro casamento Todos eles Têm aparecido Ou aparecida No nome Ô Alzira Oi Antigamente A história de namorar De casar Era diferente Muito Como é que A mãe deve ter contado Pra você Não sei se o pai Contou pra você Também Ou a mãe Como que foi Que eles se conheceram Ah sim Porque os dois Já conheciam Já eram meio velhos Os dois Já tinham sido casados Sim Na época Então mas aí É um caso especial É um caso especial Eu sei que a minha mãe Trabalhava numa pensão E foi parece Que mais ou menos Isso aí Que os dois se conheciam Não foi cara? Foi Acho que é isso mesmo Minha mãe trabalhando O pai tinha um bar Em Santana O pai tinha um bar Em Santana Ah seu pai tinha um bar Em Santana Teve um bar Em Santana Quando ele se separou Da outra mulher E ficou com um bar E a mãe trabalhava Na pensão Os caras conheciam Nós nos conhecemos Mas então seu pai saiu da roça Daí ele ficou com um pouco Só na cidade Um tempo a conhecer É E aí quando os dois Se juntaram Aí os dois se juntaram Daí vieram pra roça Aí vieram pra cá Aqui pro Santo Agostinho É lá no bairro da Caneleira É Aí que começou a outra A outra remessa de filhos E o seu pai no caso Não teve que pedir Atualização Pro pai nada Não Só quando ele foi casar Depois de 43 anos Como é que é? Quando ele foi casar Ele foi falar com o avô De 43 anos Que os dois moravam junto Aí ele foi lá Conversar com o meu avô Foi lá Pediu a minha mãe em casamento O meu avô Pra minha avó E pediu pro meu avô Levar ela no altar Até esses dias O seu dedo Com as minhas deias Estava em casa É Não sei se estava guardado Aí ele foi O avô já é 90 e poucos anos 90 e poucos anos E aí ele foi E levou a mãe Meu avô Meu avô Minha avó É o meu avô Com 90 anos Pra morar junto Ele não pediu Não Foi pra casar Foi pra casar Foi pra conversa Aí pra casar Depois de 43 anos Lembrou de pedir Aí foi lá Pediu Esperto E aí foi Nunca falaram Que sofreram discriminação Porque naquele tempo Foi Sofria Separado era Sim Agora quem O Chico Quem sofreu mais discriminação Foi nós os filhos É Da união dos dois Vocês sofreram por parte de quem? Não Porque Pela escola Por nós não aceitar Ah na escola Aqui não Os fazendeiros Vizinhança Aqui ninguém gostava de nós Olhava meio torto Porque nós era Nós era filhos sem pai Né Sem pai É Não Por causa de não ter o nome No registro Não Filhos sem pai Porque pra eles Não tem um nome na certidão Não tem pai É filho de mãe solteira Mãe de Né No caso é mãe separada Mãe largada Mãe largada Mãe separada Tinha muito consideração Pra nós O dono dessa fazenda Aqui São João Garcia Que a Sueli Eles nunca fizeram Diferença Aí Tinha lá O Zé Djalma Com a Dona Maria Mulher dele Já olhava a gente Torto Que já era gente Ah já não são gente boa Porque não tem pai Mas não Não tinha pai Aí depois foi conhecendo mais Aí foram chegando a ver Que o pai foi um dos homens De mais respeito Aqui na Na região Um dos homens Que mais foi respeitado Que todo mundo Tinha uma consideração Fora do comum Né Pra ele Você estava falando de Planta medicinal Que vocês conhecem Remédio né Isso O que que vocês usam Ainda hoje Na vida de vocês Do que vocês aprenderam Não sei se foi com a mãe Ou com o pai Ou com os dois Ou com um só Como que foi É Com os dois né A gente faz Pra nós né Eu Filhos meu Que quando Tudo recém-nascido Ou Remédio pra Recaída de dieta Isso e tudo Eu ainda Pra minhas filhas Eu ainda faço Você ainda faz Faço Que é No último dia De dieta O chá de arruda Com pinga E açúcar queimado Né Se põe o Se essa Você já viu Eu já vi Mas explica aí Então Se põe no prato A arruda As folhinhas Os galhinhos de arruda Joga o açúcar Em cima E põe A pinga E põe fogo E deixa queimar Que daí queima Tudo o álcool Fica só Aquilo Fica às vezes A quantia De uma colher Daquele liquidozinho Ali né Que é Só a cana mesmo Aguardente E a arruda E a arruda Que tá Queimadinha Com açúcar Né A pessoa Bebe Ou se tiver Com recaída Porque geralmente Mulher de dieta Hoje em dia Eu tenho feito Eu já fiz Pra uma vizinha minha Lá Que tava no hospital Daí tiraram ela Que ela tava Muita dor de cabeça Era de cada duas Uma semana Tava internada E sumia leite Não tinha leite Pra dar pra criança Falei Se vocês quiserem Eu faço Remédio pra ela Pra tirar A recaída Porque médica Ela vai lá Toma Injeção pra tirar a dor A criança Tá birrando de fome Em casa Né Não tem leite E eu garanto Eu dou isso Deixa ela pegar Dar alta O médico A aplicava o remédio Ela ficava o dia inteiro Ela dava alta E vinha embora Chegava lá Tinha um pouquinho de leite Criança e mamar Já não Já isso Que não tinha mais leite Daí eu fazia Dava pra pessoa A minha nora Eu salvei A minha nora Tava Minha nora Tava praticamente Já largada Na cama De recaída Tomou banho Umas seis horas Da tarde Saiu descalço Num vento desse Com a cabeça lavada Foi a mesma coisa Tava pancada Na cabeça dela A moça deitou E não levantava mais Mas o que é recaída? Recaída Vamos supor Deixa eu ver Eu tive recaída De passar nervoso Com oito dias De dieta Eu tive recaída E eu lembro Deu fora de mim A minha mãe Pôndo Esse remédio Na minha boca Foi Que eu tô aqui Em pé Embaixo de Deus É graça A minha mãe Esse remédio A recaída Pra mulher Que tá de Porque você sabe Que a mulher Desde a hora Que ela engravida Até o último dia Da dieta dela Ela tá com o pé Na cova Como os antigos Falavam Ela tá com o pé Na terra E um na cova Porque não tem Uma mãe Que vai lá Ter o filho Da ecrã Ela já Pá Puf Então A recaída Eu acho Que porque O corpo da mulher Quando tá grávida Cabe de ter um filho Aquilo dali Tá tudo Tá tudo modificado Eu acho Sei lá E a recaída É tipo Vamos supor Uma pessoa Tipo um resfriado Que dá De repente Uma febre De repente Que você pega Sei lá Eu não sei explicar O que pode isso Só minhas forças É isso E a pessoa tem que Isso É Não A pessoa fica Largada Prostrada É E eu cheguei A ficar dois dias Sem saber que eu tinha filho Né A minha mãe pôr no remédio Na minha boca Até que eu Isso é um tipo de recaída Então É Isso é um tipo de recaída A minha nora ficou Sem leite O leite seca É A mesma coisa Vaca A vaca da cria Se você assustar ela A hora que Que ela desceu o leite Se assustou ela Ela recolhe o leite Aí tem que ser Na base da citocina Né Para ela Calma Esse é o moderno Esse é o moderno Então E hoje em dia No hospital Eles aplicam também A citocina Na mulher Mas se não curar A causa Da onde está Aquela Problema É onde Que a minha filha A Miriane Teve filho agora O neném dela Fez três meses Agora Ontem Então Ela também Começou dor de cabeça Dor de cabeça Dor de cabeça E O leite não estava sustentando o neném Aí fui lá e fiz Ensinei meu jeito a fazer E falei Ah agora Deixa comigo Fez Ficou boa Não deu mais dor de cabeça Não deu mais dor de cabeça É nada Aí no último dia de dieta Fiz também para Tira tudo O mal estar do corpo Porque você sabe Que a mulher Ela tem o filho Ela tem O normal Um sangramento normal Um período Ali Durante a A dieta Tem um período Não longo Mas tem mulher Que vai mais Tem menos Então Numa Num susto Ou uma raiva Ou um nervoso Que ela passa O sangue para Para tudo Aquilo dali parou Vai para a cabeça Tem que soltar Tem que soltar E o chá de arruda É justamente Isso aí Para Mas então Todo remédio Para Como é que chama A recaída Todo remédio Para a recaída É Na base Da arruda Com açúcar E pinga Queimada Então Esse aí É E tem a Marcela Torrada também Torra Marcelinha E daí Você faz o chá Também Que dá Sabe Foi a mesma coisa Foi a mesma coisa Só que a Marcela Não é todo lugar Que você acha Uma Marcelinha Na hora Para você Agora A arruda Qualquer pessoa Tem o pé de arruda A Marcelinha Aquela baixinha Não é aquela De forrar travesseiro Aquela é outra A rasteirinha A outra é Marcela É Agora E de remédio Assim Caseiro A minha mãe Mas ela fazia Era muito Esse remédio Para todos nós Então a gente Foi aprendendo Eu quero interessar No que você usa O que eu uso O que você usa É esse O que eu uso A Marcelinha É isso No caso Para a mulher Leite ferrado Ela fazia Não Leite ferrado Para nós Tomar Não Fazia Para curar Doença De cachorro Com a ferratura É Sanambilvú Que dá Na tripa Depois assim Cachorro Para vermelhava Ferradura Põe no leite Queimava o leite Daí dava o cachorro Mas não voltava Aérea Santa Maria Hortelã O Sanambilvú É tipo Uma cirrose Que o cachorro Vomita O figo Sai tudo Derrete Como é que chama Essa doença Sanambilvú Sanambilvú Pode ser Procurando um dicionário Você acha É Então Agora O remédio Que eu uso Ainda Eu faço uso De É Muita De Capim Capim cidreira Que ele é um Ele é Como é que fala Você toma Esses remédios Para Para prevenir Para não dar gripe Ele é um preventivo Contra resfriado Capim cidreira Tomo também O que eu fiz Para mim agora Que eu estava Sufocando até aqui Catosse Só que Muito Catarro Aquele dia Que eu estava cantando lá Quando eu cheguei em casa Fizeram Porque lá O pessoal põe muito fogo Em coisa de cano Essas coisas Então a casa Estava fechada E ela estava branca De fumaça dentro Nossa Aquilo foi um Sabe É Não Daí eu comecei Tussi Tussi Tupi o nariz No outro dia Eu Lagrimando No dia inteiro Dia das mães Fazendo almoço Coisa Quando foi na segunda-feira Falei Ah não vai ter jeito Peguei Esse remédio É Que eu sei Que a minha mãe fazia Para curar Para não dar pneumonia Ou se a criança Tivesse pneumonia Mas tem que saber dar Que é a erva doce Torrada com açúcar queimado Essa você já viu? Não Então Daí você põe Para criança Você põe duas Duas gotinhas De banho de galinha Junto Esse eu já vi Porque a banho de galinha Ela é muito quente Você não souber dar Você faz Estrago Estrago No pulmão Porque limpa Ele tira Tira até o pulmão Do lugar Então Aí Eu fiz Segunda-feira Eu fiz Para mim Torrei Só que para mim Daí eu pus Cinco Seis gotas De banho de galinha E tomei No outro dia Nossa Senão não estava Nem aqui Ficando Nem cantando E guaco Teu xarope De guaco Com O coração Da bananeira Né O coração Do cacho Só que você faz Ele misturado Com a É O coração Esse outro Que é o agrião Agrião Eu sempre A minha mãe Fazia xarope Só dei agrião Com o meu Né Para nós Mas tem O coração Da bananeira O agrião E o guaco Depois Pica um tanto De Agrião Põe também Mas se é agrião Da Agrião Da terra seca Não Agrião Da terra seca É Tem que ser É É Mais forte Parece E pega um punhadinho De guaco Pica bem Nudinho Põe também Pega açúcar mascavo Ou mel Se tiver Se tiver açúcar mascavo Meio quilo Põe em cima Na terra Põe no refratário Que é bom Põe tudo ali Cobre bem Põe no forno Para assar Aí O forno 350 graus Ele assa Ele vai derreter Soltar Só o xarope Daí você guarda No vidro Ah guarda Dá para guardar Isso aí Pode guardar Fora a geladeira Pode guardar Até Até Um mês Um mês Um mês Até Sarar Até Porque se eu Serta o remédio Essas remédio Às vezes você tem que tomar Pelo menos 30 dias Para ele fazer o efeito 30 dias Você rouca Pelo menos Você lembra Ninguém aprendeu a fazer o xarope Que a mãe fazia De 19 misturas De remato Isso aí Ninguém aprendeu Mas era patócee também Patócee, bronquite Tenam unia Curava tudo Então agora Curava até a tuberculose Então a minha avó A minha avó também Ela fazia Pomada medicinal Não deixou a receita Para ninguém Ninguém quis aprender De certo Não Nós é A mãe sabia Mas nós é a criança Agora quem tinha que ter dado Mais coisa Minha minha tia Eu tenho uma tia De 60 anos De 65 anos Ela podia bem ter pego Da mãe dela Não sei E você Carlão Você está falando Em Alzira O que você usa ainda Hoje De planta De remédio Olha Eu graças a Deus Quase não preciso Muito de remédio Não tenho usado Muito Às vezes Quando eu preciso Nós vamos lá Na cadãozinha Para fazer remédio Para nós Aí nós vamos lá Todos os dias Eu estava meio ruim Eu também Aí nós vamos lá Faz um chá Ensina Alguma coisa Eu já nem sei Mais o que é Aquela chegou lá Que não podia nem falar É ruim Estava escarrando Até sangue Já peguei Fervi um alho Com um pedaço de gengibre Aquele limão Bebe Bebeu Daí ela ficou Deu aliviado Aí começou Eu falei Agora Eu não tenho erva doce Acabei de fazer um café Foi três gotas Banho de galinha Dei para ela Porque a banho de galinha É Puxa mesmo Puxa Eu sei de um remédio De mato Igual Esse negócio Para pedra Na vesícula Que é É A erva mora Isso aí eu vi No mato doce Lá O chá dela Os índios Os índios Usam Para A raiz da lima Por que você descobriu isso? Porque você tinha algum problema Não Porque eu vi Eu vi O turma lá O pessoal procurava Tinha um índio Que morava lá perto De nós Então o pessoal Procurava muito Lá remédio Então ele ensinava Muito remédio E eu vi Ensinar Essa raiz da lima E um remédio Para curar a bursite Que essa bursite Diz que não me cura O que que era? A sede de carneiro? Não A bursite Aqui por aqui Eu nunca vi Esse mato É o manacá Aqui tem o manacá Mas é diferente Eles chamam manacá Uma outra planta É uma outra planta Lá no Mato Grosso Tem o manacá do campo Ele dá uma florzinha amarela Ele dá umas varinhas fininhas Assim Cheio de varinha Cheio de florzinha amarela Você vê de longe Aquela moita amarela Assim no meio do campo Para você achar E a raiz dele É uma raiz amarela Uma raizona grossa Assim Dá para o chão Vai longe Assim Aí você tira a raiz Do manacá Você corta tudo Um pedacinho Que jeito que esse Que lá em casa Tem dois pedacinhos Não é a mãe do sapé Não, né? Não Conhece a mãe do sapé Sapé macho Não é Esse não Esse é o manacá Aí você tira a raiz dele Amarelinha assim Você lava ali para bem Aí você corta Você põe num O ideal é num Garrafão de 5 litros Você põe ali A raiz Você põe ali Um meio quilo De raiz ali Um pedacinho pequeno Você joga ali dentro E enche o garrafão De vinho branco Vinho branco Eu tomei 1 litro 51 Com sucupira É Isso aí Eu também E toma todo dia Um pouquinho só É para remédio É para enxergar Não É para ficar bêbado Não É só um pouquinho Uma xicrinha assim Por cima do almoço E por cima da janta Todo dia Aquele garrafão Você vai tomando Antes de você terminar O garrafão Saiu a sua bursete Do braço Isso aí é o índio lá Que ensinou Mas não tem essa planta aqui, né? Por aqui não tem No Mato Grosso tem Chama de manacá lá É E outro remédio bom Que ele curou Muita gente lá Que eu vi Também É Essa Remédio para próstata A próstata Tinha gente De operação marcada Já Ele curou E a pessoa Sarou Passou no médico Não tinha mais nada Na próstata É É a casca do jatobá E a casca da sangra d'água Mas peraí O jatobá é a casca da árvore Ou a casca do fruto Da árvore Aquela casca mais de fora, né? Aquela casca de fora Grossa Aquela casca De tirar Muito difícil de tirar Do pé da árvore É a casca dela E a casca da sangra d'água A sangra d'água é aquela Que tem a folha Parece um coração Isso Fica uma flor vermelha A folha vermelha A folha branca Verde Alguns chamam de Camixinho do brejo Isso Aquela é a sangra d'água Não, está fácil de fazer Então Mas como que era o remédio? É a sangra d'água Você pega a casca da sangra d'água E a casca do jatobá Você põe assim Tipo três partes de casca de jatobá E uma parte só de sangra d'água Que ela é muito forte Ela é muito amarga Você põe uns três pedacinhos da casca dela E uns quatro, cinco pedacinhos de jatobá Aí você põe numa vazia grande E cozinha Cozinha com água Cozinha bem cozido Deixa cozinhar bem E aí você pega e Tira ele, escorre ele E você pode guardar ele Uma quantidade grande Dois litros, três litros Quantidade que você quiser fazer E todo dia você toma um copo Um copo assim Qualquer hora Qualquer Tanto faz Você toma um copo assim por dia Pode estar com a próstata inchada Com operação marcada Você tomar Dentro de trinta dias Cetação Pode passar no médico Não tem mais problema na próstata Isso aí Eu vi esse índio lá Curar muita gente Com esse remédio Mas peraí Não precisa guardar na geladeira Essas coisas? É Você cozinha ele Aí você coa Pega a água E deixa na geladeira Ah, deixa na geladeira Tem uns que você deixa na geladeira Mas esses um que é apurado Não tem perigo Todo dia você Você toma um copo Daquela água E aí você cura E o outro remédio também Que é a pinga com sucupira Que foi esse que você tomou? É, a pinga com sucupira É pra bursite Melhorou bem É pra ácido úrgico Ácido úrgico E que dá Que a turma fala Que é a gota 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 Ácido úrgico Esse negócio Você toma uma pinga com sucupira É uma chiclinha também Por cima da comida Um golinho em cima do almoço E um golinho em cima da geladeira E essa pinga com sucupira Você tem que encher a garrafa Você enche a garrafa E deixa ela curtir um pouco Você tem que quebrar Toda a semente Tem que lotar sucupira então Não, não precisa pôr muito É uma dúzia Nove semente Nove semente Com uma garrafa Com uma garrafa E pra fazer o chá É quinze semente E a sucupira é muito amarga Dois litros de água Aí você põe ali no litro Deixa ele curtir Já com uns três litros Você já pode começar a tomar Fica amarelinha Eu tomei lá aquela vez Você lembra que deu Esse ácido nos meus dedos Eu não conseguia tirar leite A mão não fechava de manhã E doía toda junta Tudo que entra junto dói Aí eu peguei Fiz um litro lá E não cheguei nem Beber tudo o litro Porque tava um tanto Passou o mar E o outro lá Um dia lá Pediu um pingo O paizinho Um dia falou Não, tem um remédio Seu irmão aí Eu vou beber Beber por cima Com medo Beber tudo o remédio Tem outro irmão Mas eu saí Antes de um litro Eu saí Bom, você arrumou Sucupira não tem aqui Não, Sucupira você compra No mercado Tem que comprar Não, não No mercado não tem Tá, mas você não acha No mato É isso que eu tô querendo Ah não No mato por aqui Você não acha Isso aí vem do Mato Grosso Goiás Esses lados aí Tem, é a sucupira branca A sucupira ela dá semente Grande, igual uma semente de abóbora Assim Você fura ela São um óleo São um óleo amarelo de dentro E é uma cola, né É E amargo Pega Muito amargo Então pra pôr no litro De Tem que quebrar Você quebra ela O Jorge foi pra mim É Dá uma quebradinha Quebrando com a faca Você quebrando ela no meio E jogando lá dentro Que daí você vê A pinha começa a ir amarelando Com óleo Amarelo Eu vou falar uns outros nomes aí Que talvez vocês lembram Sabogueiro Sabogueiro Lá perto de casa Tem sabogueiro Mas a mãe usava? Vocês usavam? Usava pra sarampo Eu não sei porque eu não tive sarampo ainda Eu só dá A mãe usava Você lembra que eu leio o meu negócio Aparecer? Não tive sarampo Não tive catáfora Não tive catáfora É Urucúva Que é Você sabe por que que serve? Que é como faz o colorau Ah Você se chama urucúva? É Urucúva Eu chamo urucú Urucum Não sei se chama urucúva Urucú que nós conhecemos É uma fruta Que dá um copinho No meio do brecha Igualzinho Azeite Esse é urucúva Que faz o colorau É Aquela A mãe pegava Pegava a sementinha dele Macetava Fica vermelha Aquela tinta Passar em volta do olho Em volta da boca Na garganta Do nariz Na orelha E na garganta Aonde passa ele Não estoura o sarampo O sarampo não vai No que é vermelho Não Onde está vermelho Não vai Não dá porque o sarampo Está na garganta Mata Interessante É a mãe passava Quando eu lembro Quando dava sarampo Nas crianças E era o chá de sabugueiro E a mãe fazia Falar Vai buscar urucúva Tinha ali na subida Ali Coisa ali Tinha um pé Aí a gente ia lá E apanhava Bastante levava Aí chegava lá Macetava Pegava aquela tinta Passava em volta Os olhos da criança Quando estava dando Epidemia Teve uma época Aqui na fazenda Na fazenda Recho Fundo Na época Tinha 20 colonos 20 casos Deu em tudo quanto é lugar Deu em casa Deu nesse aqui Deu em todo mundo Só a bonita Que não deu nada A mãe trazia Sabe o que? A mãe A mãe Que aplicava injeção Essas coisas tudo Então pegava Que as crianças Estavam mais ruim E trazia Para dentro de casa E eu dormia junto com esse E não pegava? Não Não tive nem tosse compuído Nem cachumba Nem catapora Nem sarampo Até hoje Vedeia também mata E mate-mango Já conhece também Mate-mango Ele é bom Para um punhado de coisa Para dor de estômago Lá em casa Eu faço muito ele Ele cura úlcera no estômago E cura até pisaduras de cavalo É, mas você sabe O que eu faço com ele Lá para dar para a vaca? Porque a turma fala Que a vaca segura a paia Mas segura para a senta Agora é mais chique A vaca segura para a senta Então faço Cozinho os dois litros De mate-mango E pego uma panela Mais velha assim Põe o sal grosso Vou torrando Põe o cinza Torro junto Aí o chá está pronto Despejo Faço aquele chá Coro Para tirar cinza E dá só Uma leve esfriada E põe a iguela Abaixo da vaca Aquela vaca Chega até a deitar De cole Porque ela joga Para a senta fora Então é No máximo Umas 3, 4 horas É para limpar Para limpar Porque vaca Segura para a senta A vaca fede E o mate-mango Tem vários nomes Tem Tem maneturei Lá no Rio Tem um lugar Que ele chama Macaé Inclusive Tem uma cidade Chamada Cidade Macaé E o mineiro Fala de maneturei Maneturei Mato-chimango Tem vários nomes Nós conhecemos Mato-chimango Tem o fedegoso Que é aquele Também Médio fedido Da marca Gervão Conhece Gervão 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 Aquele que dá Que pendãozinho Azul Que fazia Para Problema de menstruação Ferida Problema no útero Essas coisas O pai é que dava Para nós tomar Mas para as mulheres O gerbão A outra é O sapeixe Para tosse Para plantada Para catar com sangue Essas coisas Erva de Santa Maria Vermífugo Vermífugo E puaia Essa eu não conheço Não conhece Aqui não Não Para o lado de São Luís Paraitinga O pessoal fala Então para curar a penamonia É a erva de passarinho É aquela que dá na arve É a erva de passarinho Ela toma a cor da arve É aquela que vai grudando Isso E diz que ela é muito boa Para impotência De hora E a erva de passarinho Ela cura a penamonia E outra coisa É da mãe Essa história Não Essas que eu estou contando É da mãe Não É a erva de passarinho Não Eu vi a turma usar Lá no Mato Grosso Ah você viu Aprendeu muito lá É porque lá Não tem médico Não tem médico Não tem médico O lugar que eu morava lá É 120 quilômetros Longe da cidade É Tinha que se virar né É Nem bar não tinha O Lá até mordida de cobra Ninguém vai para a cidade Como é que faz? Toma gordura de jiboia Cobra jiboia Ah é? É Toma assim Com ela abaixo Tem que esquentar Todas as casas lá Todas as casas Que o pessoal mora lá assim Tem um Tem gordura de jiboia Tem gordura de jiboia guardada Que é para isso É para isso Para mordida de cobra De outra cobra né A outra cobra mordeu Toma uma colher De Uma colher de sopa dessa Cheia de De gordura de jiboia Mas aí qualquer cobra Corauro Cascabel Eles tomam Aí com o tempo Vai no médico Chega lá Aí o médico vê Toma o remédio Tem uns que Que nem vai Aqueles mais antigos mesmo Nem vai no médico Eu tenho um amigo mesmo lá Que A jararaca Mordeu o dedo dele Ele tomou A gordura de jiboia E não quis ir na cidade E não foi E não aconteceu nada Então é Será que serve Para aranha e escorpião Também não Aí eu não sei Mas para cobra serve Para cobra É o que a turma usa lá Você já viu alguém Tomando isso Vi Vi um amigo Mas vomita Dá um piriri Não Não É muito ruim de tomar Porque É gordura É gordura Fedolenta Gordura de cobra É bem fedida A gordura dela É porque cobra Normal Já é fedida Já é fedida É Não é um Cheiro muito agradável Tem muito remédio Faz e Ô Zira Se eu levantando Estou querendo ir embora Já é isso Agora Então ó A última pergunta Que eu vou fazer para vocês Sabe O Cada um responde uma hora Assim Você Fala do seu pai O que sobrou em vocês O que ficou Que foi mais importante Que você carrega Com vocês No coração do pai ainda Mas não pode ser maior Que uma frase O que restou do meu pai para mim Que espero que fique até o fim da minha vida É a honestidade A alegria de viver Então isso aí eu acho que foi meu pai que deixou O respeito, a educação A honestidade em primeiro lugar Então isso ficou do meu pai Auzira É Eu também digo Honestidade Sinceridade Para Para negócios Para Para tudo Com o próximo E Muito É O que ele deixou Amor pela família E a Fé Inabalável Ele falava Minha filha Você perca tudo na sua vida Mas nunca perca A sua fé E a fé é mais importante De tudo Isso aí que ele deixou Para nós Para mim No meu caso É isso aí Gente olha Eu estou muito agradecido De vocês compartilharem a sua vida Contarem as histórias E eu faço pedido para vocês Que eu quero voltar aqui Porque Eu sei que não contou Nem metade da história Ainda falta A dona Dilma Já deixa ela Deixa ela no jeito Que você trouxe lá do Mato Grosso também Não foi? É Ela viu bastante coisa lá É Bastante coisa Então é isso gente É bom potenciar um pandeiro Você Dilma? Por mim Eu estou satisfeito E espero voltar E espero voltar Deixa eu dar o meu lado Então Falando para ela Que na próxima Nós vamos trazer o pandeiro Porque daí assim Ela já vai também Entrar na dança também Você está pensando Não é só fazer Pode ser pandeiro Como você pode fazer coco Corta o coco no meio natural Não, mas por mim Você podia pegar uma panela Um topware Também dava, né? É, mas coco também Sabe o natural do coco? Você pega um pauzinho de madeira Lixa A verniza Corta ali Que é o coco Natural no meio E corta o coco no meio Ali você pega e bate Cola, junta Faz tipo uma colher Aí você parafusa ali E o coco Com um pauzinho Parafusa E os dois você bate Tac, tac, tac É uma coisa do poder Ou natural, né? Então E agradecer você também Pela oportunidade De a gente estar expondo Uma coisa que é Não é todo mundo Que é Ah Vou ouvir a sua história Para aqui, né? Porque a gente tem Nós que somos caipira Aqui Tem uma história de Uma história de vida Bem longa, né? Lá para trás E pretendo ir Caminhar mais um pouco ainda Então a gente Agradece Eu gosto Eu sou caipira Menos Eu adoro caipira Ô Zira Você Quando a gente Vinha de carro Aqui Eu acho que eu não gravei Nem na cozinha Você falou Certo Um dia você falou Para o seu pai Negócio de caipira O que era assim Define o caipira Ah, é Defini o caipira Na roça Como que é a vida Do caipira na roça Eu conto para você Num estalo Eu deito com as galinhas Levanto com o galo Como que nem um porco E trabalho que nem um cavalo Essa é a definição Da nossa amada vida Aqui da roça Graças a Deus Que nós somos da roça E tem um porém Que eu ainda falei Para meus filhos É capaz que eu não costume Lá no cemitério Na cidade Não pode ter raio para a roça Não suporto o muro Em volta de mim Não suporto Não, não suporto Eu gosto É da Liberdade Eu sou Eu sou igual Um cavalo mal domado Você pegou uma vez Depois não pegou mais Agora Está solto para o campo Pegou o gosto da liberdade Eu gosto da lei Viva a liberdade Gente, até a próxima Então Até a próxima Cheguei com o meu doce Vamos lá Vamos lá Não abra a janela Oh querida Venha ver o luar cor de prata Venha ouvir o som desse meu pinho Na canção de uma serenata Sei que dorme sonhando com outro Desprezando quem é seu amor Quem tu ama de ti nem se lembra Quem te quer você não dá valor Eu acho que é isso É, mais ou menos, né? Essa que é o Cerecer da Lua